Crônica Peladas de Armando Nogueira Esta pracinha sem aquela pelada virou uma chatice completa Ainda ontem isso aqui fervia Já reparei uma coisa, bola de futebol, seja nova ou seja velha É um ser compreensivo, que dança conforme a música Seja no maracanã, numa decisão de títulos ou na mão de um gândula Num racha de meninos, ninguém ama essa peca Ela corre pra cá e corre pra lá Lambe as canelas, se espreme entre as mil canelas Depois escapa Aqui nessa pelada inocente, é o que se pode sentir a pureza de uma bola Racha é assim mesmo, tem bico, mas também tem cimpulo Cracks que leva a alma de qualquer bola Uma pintura Em cada golpe, ele não percebe Que a bola começa a sangrar Em cada goma, o coração de uma criança também sentirá aquilo Em cada goma, o coração de uma criança 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 Em cada goma, o coração de uma criança